O que é que é o sanitário? Olá, os guardas, aquele cientista que está se sentindo aqui na rede, está vivo! Viu o showdown lá? E eu vi a máquina aqui então, eu não sei se eu não tenho eu não sei se eu não. Eu entendi a parte do cientista showdown, sabe?